Muito obrigado a todos por terem ficado bravamente até o final eu acho que é muito reflexo da qualidade das apresentações, eu tive um dia extremamente agradável aqui, aprendi muito e é um prazer imenso estar aqui agradeço novamente ao convite do Bruno da Cristina, é com muito prazer que eu estou aqui me pediram para falar um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui, eu formei na Federal do Rio em 88 em 92, vim para Boston a fazer um doutorado e uma residência em periodontia é um programa de 4 anos e meio a 5 anos, onde você sai com os 2 graus financiado pelo governo brasileiro eu vim através do CNPq então essa porta me foi aberta e em 96 eu terminei os dois programas e voltei para o Brasil para cumprir o meu contrato com o governo brasileiro que era basicamente ensinar pelo tempo que eu fui financiado aqui, fiquei no Brasil durante esse período por escolha não no setor público mas no setor privado, onde tive experiências ótimas e me encontrava muito feliz até que em 2000 eu voltei ao Forsyth para uma visita breve para concluir a tese de doutorado de orientando os meus onde os laboratórios foram as portas dos laboratórios foram abertas e aí a vida mudou porque eu fui abordado por dois indivíduos que são os mentores com certeza mais importantes que já tive na minha carreira que foram Sigso Kransky e Enrafadi se hoje em dia dentro da cavidade oral a gente é capaz de cultivar 50% dos micro-organismos enquanto que na maioria dos outros ambientes isso mal chega a 1, 2, 5% é graças aos forços de indivíduos e pioneiros como eles e em odontologia é muito raro você encontrar gênios existem pessoas inteligentes, brilhantes desculpe Bruno, tem muita gente brilhante em odontologia mas gênio é pouco graças a Deus porque se a gente tiver que reservar os poucos gênios da humanidade que sejam aplicados a questões mais sérias mas de qualquer forma eu tive o raro prazer de encontrar talvez um dos poucos e Sigso Kransky era um gênio Sigso Kransky podia ser físico nuclear podia ser absolutamente o que ele quisesse na vida dele e para a sorte nossa do nosso meio ele resolveu estudar a microbiota de doenças periodontais em 2003 o Sig também tinha uma capacidade sedutora considerável ele conseguiu fazer com que eu me mudasse de uma vida muito confortável no Rio de Janeiro para Boston e de passagem não me arrependo vivo muito feliz aqui e desde então tenho seguido a minha carreira no Foresight Bom, o Foresight na verdade é um instituto de pesquisa independente afiliado a Harvard mas que foi fundado há mais de 100 anos atrás o primeiro prédio na verdade data de 1910 é um prédio lindo que é vizinho ao Museum of Fine Arts e começou com um instituto que na verdade provia serviço odontológico para as crianças de Boston então toda a ideia do Trust que foi dado para fundar esse instituto era para prestar serviço odontológico essa missão mudou durante depois dos primeiros 60 anos de existência do Foresight e quando também se iniciou essa afiliação com a Harvard então portanto de 1950 final dos anos 50 e a proposta passou a ser então uma dedicação de pesquisa na área odontológica para que os efeitos do conhecimento que fosse gerado fosse bem mais abrangente do que a área de Boston então a ideia é que a gente pudesse levar a curas ou tratamentos para questões orais para problemas orais a populações no mundo inteiro há três anos atrás nós mudamos para Cambridge nós estamos bem próximos daqui nós tivemos a sorte de poder parar o meu carro o nosso carro no estacionamento lá que a gente já é pago de qualquer forma e pudemos vir andando calmamente para MIT então agora nós somos vizinhos o que é ótimo estar na área de Kendall Square é muito estimulante a gente está muito satisfeito na nossa nova localização e ao contrário da maioria dos pesquisadores aqui eu tenho um foco extremamente limitado eu diria na minha pesquisa eu tenho dois interesses em ciência que é a causa e cura de doenças periodontais eu sou curioso como todo cientista em relação a várias outras questões mas não para manter esse estilo de vida de cientista todo mundo aqui conhece não é exatamente algo que eu recomendaria para os meus filhos por exemplo não é muito bom para a saúde você ser pesquisador mas de qualquer forma para a causa e cura de doença periodontal eu gosto e me interesso o suficiente a ponto de viver esse estilo de vida bom a doença mais comum da cavidade oral fora cárie talvez bem cárie está em redução mas gengivite todo mundo sabe o que é se alguém já escovou o dente já viu sair sangue quando escovou o dente ou quando passa o fio dental isso é gengivite todos os indivíduos no mundo experimentam gengivite em algum momento da vida ela é mais ou menos severa ela dura mais ou menos tempo ela é mais ou menos localizada mas todo mundo passa por gengivite então discutir a epidemiologia de gengivite do meu ponto de vista desnecessário no sentido de que todo mundo vai experimentar gengivite em algum momento a questão talvez as formas severas de gengivite talvez tenham um impacto maior mas a doença mais severa que afeta o periodonto as estruturas de suporte do dente todas elas iniciam com gengivite e durante muito tempo na verdade isso era entendido como um contínuo ou seja, se tivesse gengivite tempo suficiente eventualmente você acabaria nas periodontites onde você começa a ter inflamação das estruturas de suporte dos dentes causados por bactérias que estão na cavidade oral é um sistema que é conhecido hoje em dia como uma dysbiosis porque essas bactérias estão presentes no momento na cavidade oral de todo mundo aqui é só uma questão de quantidade delas de tempo de exposição e de outras variáveis de risco que não afetam necessariamente todo mundo que vão decidir se você vai passar essa gengivite para uma periodontite ou não para a sorte da humanidade o sistema imune é bem desenhado e consegue lidar com esse desafio na maior parte dos indivíduos consegue lidar muito bem com esses desafios e jamais evolui de gengivite para periodontite mesmo em situações extremas em populações extremamente desassistidas onde a gengivite é severa e generalizada e se mantém durante décadas alguns indivíduos são claramente resistentes a essas infecções e jamais avançam para o estágio seguinte que é o estágio que avança que ameaça na verdade a dentição e hoje é considerado que a maioria das perdas dentárias na população adulta é graças à periodontite e existem também formas um pouco mais silenciosas de periodontite periodontite é um dos problemas que é uma doença crônica novamente uma infecção que já está presente na sua cavidade oral e ela é na maioria das situações assintomática então muitas vezes os indivíduos só se apresentam com problemas ou só percebem que tem problemas quando os dentes já estão moles e às vezes além do que a gente pode fazer para salvar mas algumas das formas são completamente são ainda mais insidiosas no sentido de que elas não expressam essas características claras de inflamação gengival ou de acúmulo excessivo de bactérias e você tem um aspecto que todo mundo imaginaria que é do indivíduo saudável enquanto a gente tem perdas severas em algumas áreas localizadas e são indivíduos mais jovens que são afetados o percentual de indivíduos afetados por essas doenças é completamente bem inferior a gente está falando de algo de 1 a 5% no máximo de populações ao redor do mundo na periodontite mais clássica a periodontite crônica a periodontite do adulto ela se atende a afetar do ponto de afetar de poder levar a perda dentária cerca de 15% das populações mundiais mesmo em áreas desenvolvidas continua sendo esse percentual esses dados na verdade são dados extremamente limitados quanto à prevalência de doenças supernatais no Brasil e o fato de a gente parecer que está em uma situação boa de baixa prevalência fala mais mal do nosso sistema epidemiológico do que bem do nosso sistema de saúde oral dentro do país a periodontite no Brasil é altamente prevalente e as formas severas provavelmente são tão ou mais prevalentes que em várias diante do mundo embora dados confiáveis quanto a essa prevalência não existem no momento ainda uma das questões chaves quanto a como essa doença se comporta é normalmente que ninguém faz a menor ideia do que o que muda a doença de uma gengivite para a periodontite os mecanismos que levam o indivíduo a passar de gengivite para a periodontite são em essência desconhecidos se entende que há um desequilíbrio entre o desafio bacteriano e a resposta do hospedeiro mas a minúcia desse desequilíbrio que leva a essa quebra de homeostase entre o desafio bacteriano e o sistema imune é completamente desconhecido mesmo depois que essa quebra ocorre que o indivíduo desenvolve periodontite não há garantia também que ele vai manter ou continuar desenvolvendo periodontite até a perda dentária muitas vezes a situação também se estabelece mesmo sem intervenção mesmo sem tratamento e a grande maioria na verdade dos indivíduos que tem periodontite das formas mais moderadas que aí é um percentual bem maior da população raramente evolui para uma forma severa e raramente chegam a ter dentes ameaçados por causa dessa periodontite ou seja em termos gerais a periodontite é bem mais prevalente do que os 15% mas uns 15% a gente está falando de formas severas que podem levar a perda dentária então o diagnóstico do indivíduo é feito de uma forma extremamente sofisticada a gente pega uma régua e insere entre o dente e a gengiva quanto mais profunda a régua entrar menos você tem o suporte dos seus dentes é algo extremamente sofisticado e ainda é a forma mais acurada que a gente tem até hoje para saber o quão ligado ao seu osso os seus dentes ainda permanecem ou seja o quanto de inserção foi perdido deve deixar bem claro que isso não dói ao paciente dependendo da mão do dentista pode ser que doa um pouco mas não é a gente não está forçando um instrumento entre a gengiva e o dente ele está aberto esse instrumento tem 15 milímetros de comprimento as marcações vão até 15 então vocês têm uma ideia de que obviamente houve alguma perda de suporte dentário bom então o foco do meu projeto principal do meu laboratório no momento é descobrir na verdade biomarcadores que sejam capazes de distinguir para a gente que indivíduos estão sujeitos a migrar de gengivite para a periodontite e daqueles que têm periodontite quais estão na verdade avançando mesmo que eles tenham um diagnóstico claro da presença da periodontite se essa periodontite está se comportando de uma forma se ela está progredindo se ela está estável é impossível de ser determinado apenas com exames clínicos a gente só consegue diagnosticar na verdade a periodontite que já progrediu por comparar diferentes medidas com a régua inserida entre a gengiva e o dente bom e para você determinar isso existe uma necessidade clara de monitoramento longitudinal se você quer diagnosticar um marcador que vai ser capaz de dar um prognóstico de progressão de doença você tem que monitorar essa doença longitudinalmente durante muito tempo e isso é um problema para doenças periodontais porque ela avança de forma extremamente lenta então o estudo que nós estamos desenvolvendo que foi financiado pelo NIH em 2010 se você tem uma ideia do tempo e da complexidade do estudo esse estudo vai ocorrer até 2016 com o objetivo principal de identificar esses biomarcadores de progressão de doença periodontal para fazer isso a gente basicamente vai acompanhar 500 indivíduos 375 já apresentam doença periodontal portanto são suscetíveis à progressão de doença periodontal a única forma de você monitorar isso num tempo curto e ainda ver progressão encontrar a população suscetível e a melhor forma de separar quem é suscetível é quem já tem a doença mas a gente também está querendo avaliar as lesões iniciais e estamos acompanhando também 125 indivíduos saudáveis são basicamente quatro centros clínicos e dois de análise que estão envolvidos na busca desses marcadores e o desenho do estudo basicamente envolve acompanhar pacientes durante um ano sem tratamento então a cada dois meses eles voltam a cada dois meses eles têm a reguinha inserida entre o digiva e o dente para saber se eles progrediram ou não e a cada vez que eles vêm nós coletamos amostras para fazer análise tanto microbiológicas quanto imunológicas na busca de biomarcadores já que essa doença na verdade ela resulta dessa interface entre micro-organismos e a resposta do hospedeiro é entendido que analisar esses dois lados da equação talvez favoreça a gente encontrar biomarcadores que nos permitam identificar no final desse um ano de monitoramento os pacientes então passam por tratamento os pacientes saudáveis não precisam de tratamento recebem apenas uma limpeza e são dispensados e a gente também tem uma fase de acompanhamento do efeito desse tratamento sobre os biomarcadores que a gente vai acompanhar bom, como é que a gente coleta amostras nós coletamos amostras da margem de edival usando uma tirinha de papel que tem o nome sofisticado de periopaper um fabricante no mundo inteiro faz um absurdo de dinheiro vendendo isso para pesquisadores em peridontia acredite ou não existem alguns que compram periopaper é um dos serviços que meu laboratório prove para os meus colaboradores no Brasil é prover a eles periopaper bom, de qualquer forma nós coletamos também amostras de placa subgenival ou seja do desafio bacteriano amostras de saliva e amostras de soro porque a gente quer entender também modulações sistêmicas desses biomarcadores a gente quer entender também se a saliva que é um fluido biológico bem mais fácil de coletar do que fluido gengival serviria como uma fonte desses biomarcadores para entender doença periodontal cada vez que o paciente vem são coletados só entre amostras orais uma placa de 96 poços em amostras ou seja 96 amostras por visita por um indivíduo cada indivíduo tem pelo menos 7 visitas hoje em tratamento tem 8 visitas e dá uma ideia da escala da complexidade desse tipo de estudo no final a gente vai ter coletado algo aproximadamente em torno de meio milhão de amostras bom elas são coletadas extremamente cuidadosamente ou seja são congeladas imediatamente para a gente fazer uma preservação melhor possível dos biomarcadores a gente vai usando uma metodologia de análise em paralelo com microesferas usando antígenos e anticorpos para a identificação de uma pane de até 40 biomarcadores no fluido gengival e na amostra microbiológica a gente vai fazer basicamente sequenciamento com sequenciamento de nova geração para identificar que biomarcadores estão presentes nessas amostras e a ideia para quem não entende muito de diagnóstico é que o que eu estou querendo ilustrar aqui é quanto maior a área embaixo dessas curvas melhor é o diagnóstico que a gente consegue com cada um desses biomarcadores e o que eu estou querendo ilustrar aqui é quando você faz um composto de biomarcadores derivados do hospedeiro e biomarcadores microbiológicos como você consegue um poder diagnóstico muito superior a qualquer um desses biomarcadores de forma isolada e a parte da nossa estratégia combinar os dois lados da moeda para ver se a gente consegue biomarcadores mais confiáveis aqui estou só ilustrando como dos pacientes que a gente já acompanhou eles avançam na verdade em números diferentes de sítios e às vezes de comportamentos diferentes nessa progressão o que vai tornar na verdade a modelagem dessa progressão extremamente difícil ainda mais quando você começa a incorporar o número considerável de biomarcadores que estão sendo analisados bom e agora aqui os agradecimentos aos grupos que estão envolvidos nessa pesquisa e obviamente o financiamento pelo NIH-CR que é a subdivisão do NIH que financia a pesquisa craniofacial e oral muito obrigado a todos pela atenção Música 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 Música